Após uma improvável vitória em Midway, os americanos conseguiram barrar o imparável avanço japonês pelo Pacífico. Pela primeira vez na guerra, os Estados Unidos conquistaram uma vitória decisiva, e agora tinham a chance de contra-atacarem o Império do Japão e tomarem a ofensiva na guerra, para assim colocar um fim definitivo em seus planos no Pacífico. O alvo a ser escolhido para o início da contra-ofensiva era Guadalcanal. Este seria o primeiro desembarque dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e a primeira grande contra-ofensiva dos americanos na guerra. Entretanto, tudo dava a entender que essa operação daria errado. Os norte-americanos tiveram apenas cinco semanas para se organizarem para a invasão. A frota partiu com apenas metade dos recursos e suprimentos. O ensaio para o desembarque anfíbio foi o completo fracasso, e os americanos estavam para invadir uma ilha que não sabiam nada sobre ela. Os Estados Unidos ainda não estavam prontos para uma operação militar tão importante. Será que a invasão de Guadalcanal seria bem-sucedida? Este é o segundo episódio da série A Campanha de Guadalcanal. Este vídeo irá abordar os dois primeiros dias da invasão a Guadalcanal na perspectiva americana. E se gostar desse vídeo, deixe o seu like, e considere fazer parte do clube de membros clicando no botão Seja Membro, para ter acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. Se você ainda não assistiu o episódio anterior, eu comento fortemente que assista antes de ver este vídeo. Nele, eu comento sobre os motivos que levaram os Estados Unidos a desembarcar em Guadalcanal, e todo o planejamento que foi feito para a invasão, nos mínimos detalhes. Eu não abordaria essas questões neste vídeo, e partirei direto para o desembarque anfíbio. Portanto, se quiser saber como foram feitos os preparativos dessa operação, dê uma conferida no vídeo. O link está no card e na descrição. O desembarque não ocorreria apenas em Guadalcanal, mas também nas ilhas de Tulagi e Gavoto-Tanambogo. De acordo com os relatos dos vigias costeiros, a presença militar japonesa era maior nestas ilhas. Portanto, Vendegreft destinou suas melhores tropas para estas posições. Já em Guadalcanal, se esperava menos resistência. Os objetivos em Tulagi consistiam em invadi-la ao noroeste, de onde empurrariam os japoneses até o sudeste para então expulsá-los. Eles esperavam conquistar a ilha já no primeiro dia. Já em Gavoto-Tanambogo, ilhas minúsculas, não havia muitos locais para se realizar um desembarque, já que elas eram cercadas de corais. O melhor local para essa operação era uma âmba de hidroaviões e um trapiche ao leste. As duas ilhas eram conectadas por uma estrada de concreto elevado. Portanto, foi decidido que eles tomaram as ilhas a partir de Gavoto, e seguiriam por essa estrada até Tanambogo. Seria mais eficiente do que realizar em dois desembarques, um em cada ilha. Eles também esperavam conquistá-las no primeiro dia. Já em Guadalcanal, Vendegreft desembarcaria próximo à pista de pouso, e pretendia já no primeiro dia chegar até o Monte Austen, que de acordo com seus mapas, estava a apenas 3 quilômetros da praia. Todas essas operações seriam realizadas após o bombardeiro aéreo em naval. No dia 31 de julho, a força de ataque, apoiada pelos porta-aviões Enterprise, Saratoga e Wasp, partiram rumo a Guadalcanal. A sua chegada estava marcada para o dia 7 de agosto. Os preparativos foram feitos com muita pressa, e tudo dava a entender que a operação daria errado. Mas para a surpresa deles, eles não foram descobertos pelos japoneses. Nas primeiras horas do dia 7 de agosto, a força invasora estava posicionada ao oeste de Cabo Esperança. Quando se aproximaram das ilhas Savo, os grupos Yoke e X-Ray se dividiram para realizar seus respectivos desembarques. O grupo Yoke estava responsável pela invasão de Tulague e Gabuto Tanambogo, e se posicionaram ao oeste dessas ilhas. Às 5h30 da manhã, os três porta-aviões lançaram 85 bombardeiros de mergulho em direção aos seus alvos. Às 6h14, os navios americanos abriram fogo contra Tulague. Estes foram os primeiros tiros da campanha de Guadalcanal. Nesse mesmo momento, as aeronaves dos porta-aviões começaram o bombardeio contra Guadalcanal e Tulague. Em pouco tempo, os 18 hidroaviões japoneses que estavam no local foram destruídos. As condições de tempo estavam boas, e os americanos encontraram apenas fogo etiado esporádico como resistência. Tudo parecia ir bem. Martin Clemens, o vigia costeiro que estava em Guadalcanal, e que tinha relatado aos americanos sobre a construção da pista de pouso, gritou e pulou de alegria. Finalmente, os japoneses poderiam ser expulsos da ilha. Às 6h51, os transportes estavam a 9km ao largo das praias escolhidas para o desembarque. Os homens então começaram a descer dos navios para os barcos Higgins. E tudo foi feito com muita calma e eficiência. Não havia resistência, e tudo isso parecia mais um exercício do que uma operação de guerra. Antes de atacar em Tulague, seria necessário primeiro garantir o flanco esquerdo da ilha. Portanto, às 7h40, a Companhia B do 1º Batalhando o 2º Regimento de Marines desembarcaria na aldeia de Haleta, na ilha de Flórida. Estas foram as primeiras tropas americanas a desembarcar em território inimigo na Segunda Guerra Mundial, e não encontravam nenhuma existência. A aldeia estava deserta, e nem um único tiro foi disparado. Com o flanco esquerdo agora seguro, o 1º Batalhando de Raiders estava pronto para desembarcar em Tulague. Às 8h, as barcaças começaram a se aproximar da ilha, mas as praias não eram adequadas para essa operação, já que eles não poderiam alcançar a praia por conta da formação de corais. Portanto, os Raiders desceram as barcaças e caminharam cerca de 100 metros pela água em direção à praia. Não havia oposição japonesa, nem uma única metralhadora na praia. Os Raiders, sob o comando do Coronel Merritt Edson, rapidamente chegaram até as praias, e imediatamente começaram a se mover para o interior da ilha. A força de ataque penetrava cada vez mais na selva, em direção ao sudeste da ilha. Todos cautelosos, pois ainda não tinham encontrado japoneses. A selva era densa e traiçoeira, o que tornava o avanço muito lento. Eles avançaram a apenas 1.400 metros em duas horas, muito menos do que o esperado. Quando chegou o meio-dia, os tiros de morteiro começaram a cair. Alguns Marines foram feridos. Um médico correu para socorremos, mas acabou morrendo. Seu nome era Samuel Miles, a primeira baixa da campanha. A força de ataque finalmente se deparou com a resistência japonesa. Logo em seguida, os americanos se depararam com fogo de metralhadoras invisíveis. Levaram um bom tempo para descobrirem que os tiros vinham do interior de tocas e cavernas. Esses abrigos eram bem protegidos, e os raiders não conseguiram vencê-los facilmente. Eles atiravam contra as cavernas, mas nada acontecia, e os japoneses continuavam causando baixas aos americanos. Então eles perceberam que a única forma de expulsá-los de suas tocas era com explosivos, e começaram a fazer uso em massa de granadas. Pouco a pouco, a resistência japonesa foi sendo destruída. Os raiders perceberam que os soldados japoneses não recuavam, e que estavam mantendo suas posições até a morte. Eles entenderam que para vencê-los, não bastariam expulsá-los, mas sim matá-los. A força de ataque avançava cada vez mais em direção ao sudeste da ilha, empurrando os japoneses para essa posição, e pelo caminho, encontrava os defensores japoneses em suas cavernas, onde lentamente os derrotavam, mas a um custo alto. O dia estava chegando ao fim, e Edson percebeu que não conseguiria dominar a ilha de Tulagi no primeiro dia. Portanto, se prepararam para passar a noite ali. Eles acreditavam que os japoneses realizariam um ataque noturno, e os raiders estavam de prontidão. A previsão estava correta, e naquela noite, os japoneses saíram de suas tocas e iniciaram um ataque contra suas posições. Eles atacaram com metralhadoras e baionetas, e todo o japonês que não caía, continuava avançando e combatia até a morte. Os raiders estavam em muito maior número, e rapidamente repeliram o ataque, mas tiveram muitas baixas. Na manhã do dia 8, os raiders recomeçaram o avanço em direção ao sudeste. Se aproveitando da vantagem numérica, e do domínio quase total da ilha, os americanos cercaram os japoneses restantes, e rapidamente os derrotaram. Na tarde do dia 8, Tulagi estava completamente tomada. Entre os defensores, cerca de 200 japoneses morreriam. 40 deles fugiram para a ilha de Flórida, e apenas 3 se renderam. Já os americanos tiveram 36 mortos, e 54 feridos. Enquanto se realizava o desembarque em Tulagi, às 8 da manhã pelo 1º Batalhão de Raiders, o 1º Batalhão de Paraquedistas se preparava para desembarcar na ilha de Gavuto. Às 11h45, os navios que haviam bombardeado Tulagi, começaram a disparar contra Gavuto. Enquanto isso, os Marines se aproximavam da praia para o desembarque. Ao meio-dia, a força de ataque conseguiu desembarcar com sucesso na ilha, na rampa de hidroaviões ao leste. As primeiras tropas desembarcaram sem problemas, e por enquanto não havia resistência. Mas quando as próximas levas chegaram, os japoneses responderam com fogo, abatendo muitos americanos. Novamente eles estavam em cavernas, mas diferente de Tulagi, essas posições defensivas estavam mais próximas da praia, dificultando muito o desembarque. Ou a cada 10 Marines, era morto ao pisar em terra. Os que sobreviviam, atravessavam a praia correndo, e se lançavam na mata para se protegerem. Os Marines que estavam na ilha, foram penetrando na selva em direção a uma colina, que estava sendo ocupada pelos japoneses. Se eles tomassem essa posição, estariam em grande vantagem. Os combates se iniciaram, e o japonês se defendiam ferozmente. Os americanos eram alvejados de três direções, da colina, das cavernas ao longo da selva, e da ilha de Tanabogo, onde os japoneses conseguiam avistar os Marines, e atiravam contra eles. A batalha foi muito dura e difícil, e os americanos foram repelidos várias vezes, e levaram a tarde toda para conquistarem a colina. O avanço era muito mais lento do que em Tulagi, e os japoneses, entre cheirados em Tanabogo, dificultavam muito o avanço em Gavuto. Portanto, o Brigadeiro General Rupert, o responsável pela operação, decidiu retirar a Companhia B do 1º Batalhão do 2º Regimento de Marines da ilha de Flórida, para então realizar o desembarque ao norte de Tanabogo. Na noite do dia 7, eles desembarcaram na ilha, mas os japoneses abriram fogo com suas metralhadoras, causando muitas baixas dos americanos, que retornaram para as barcaças e desistiram da invasão. As tropas em Gavuto, se prepararam para passar a noite ali, e assim como Tulagi, esperavam um ataque no dono dos japoneses. Entretanto, dessa vez os ataques foram mais isolados, mas ainda assim não terminando, até que todos os japoneses tombassem. No dia seguinte, Fendergrift decidiu enviar mais reforços para conquistar essas ilhas, entre eles, dois blindados M3 Stuart. As tropas que estavam em Gavuto, rapidamente destruíram as forças japonesas estéticas na ilha, e agora estavam concentradas somente em Tanabogo. Às 11h30, os dois blindados começaram a avançar contra as ilhas, as defesas japonesas pela estrada. Mas os japoneses rapidamente saíram de seus abrigos, e investiram contra os veículos em grande número. Eles flanquearam os Stuart, e começaram a atirar, danificando suas lagartas, e jogando granadas em seu interior. Um dos blindados seria destruído, mas os marines conseguiriam abater os japoneses. Em volta dos dois veículos, havia dezenas de soldados americanos e japoneses abatidos. A luta tinha sido sangrenta e terrível, e os marines ficaram surpresos ao verem seus inimigos, avançando e lutando até a morte. O avanço em Tanabogo estava muito difícil, e foi solicitado um ataque aéreo contra a ilha, mas os Dauntlers acabaram acertando os próprios soldados em Cavuto, duas vezes. Essas marchas por fogo amigo, fizeram os americanos abortarem o apoio aéreo. Às 16 horas, o Destroyer Buchanan, foi chamado para realizar um bombardeio de curto alcance à ilha, e ele foi tão efetivo, que depois do ataque, os reforços desembarcaram a pé em Tanabogo. Os japoneses, agora em número bem reduzido, foram sendo rapidamente derrotados pelo avanço dos americanos. Quando já era noite, a ele já estava sob controle dos marines, mas somente no dia seguinte, que eles acabaram com os japoneses remanescentes. Tulagi e Gavuto Tanabogo estavam tomadas. Cerca de 15 japoneses seriam mortos, e 108 americanos perderiam as suas vidas. Se Tulagi e Gavuto Tanabogo tinham sido palco de uma luta acirrada, o desembarque em Guadalcanal seria muito indiferente. Às 9 horas e 9 minutos, depois dos ataques aéreos e navais, o grupo X-Ray de Vandergrift desembarcaria na ilha, mas não havia nenhuma resistência japonesa. Os norte-americanos ficaram espantados. Eles realmente esperavam lutar por suas vidas assim que pisassem nas praias. Mas não havia japoneses ali. Os marines então entraram na floresta e se moveram em direção à pista de pouso. Foi tudo muito calmo. Não havia resistência. Os homens avançavam atentos e com suas armas prontas para abrirem fogo. Eles progrediam em absoluto silêncio, não deixando atrás de si nenhum espaço inexplorado. Qualquer som, por menor que fosse, fazia todos colocarem o dedo no gatilho. Foi quando, de repente, eles encontraram um acampamento japonês. Mas não havia ninguém ali. Apenas suprimentos. Parece que os japoneses que estavam ali simplesmente fugiram e deixaram tudo para trás. Esses recursos abandonados seriam de grande valia para os americanos. A 600 quilômetros de Guadalcanal, em Bougainville, o vigia costeiro Jack Reed avistou dezenas de bombardeiros Batch e K-6-0 voarem em direção a Guadalcanal e rapidamente alertou os americanos. Então, os Wildcat dos pataviões decolaram para interceptá-los. Os japoneses chegariam por volta das 13 horas. Durante as três primeiras horas da invasão, tudo correria bem. As tropas desciam para as praias com rapidez e sem complicações. Apenas no primeiro dia, cerca de 11 mil maurins já haviam desembarcado na ilha. Às 13h20, eles conseguiram ver nos céus vários bombardeiros japoneses e gritavam de alegria quando viram muitos deles sendo abatidos. Parece que o ataque japonês foi muito custoso. Parecia que tudo estava dando certo. Mas nem tudo correria bem. A situação começou a se complicar quando os cargueiros com suprimentos começaram a chegar. Não havia homens suficientes para desembarcar os recursos, que acabaram se acumulando muito nas praias. E a situação se tornou tão caótica que tiveram que parar a venda de suprimentos dos navios. Esse erro de logística foi o único infortúnio da operação, mas custaria muito caro nos dias seguintes. Havia um pequeno erro de cálculo nos mapas. Van de Grift pretendia alcançar Monte Austin no primeiro dia. Mas ele não estava a 3 quilômetros da praia, e sim a mais de 6 quilômetros. Portanto, esse objetivo não seria alcançado, pois estava muito longe. Os Marines então se entristiraram para passarem a noite ali. Estavam todos muito atentos e nervosos. E por conta de muitos alarmes falsos, os americanos começaram a atirar contra as sombras quando ouviam qualquer barulho. Não houve ataque japonês. Na manhã do dia 8, os Marines ocuparam o aeródromo e o batizaram de Henderson Field, em homenagem a Lofton Henderson, piloto que morreu na Batalha de Midway. Pouco depois, o vigia costeiro Jack Reed avistaria novamente dezenas de bombardeiros o mando para Guadalcanal, e relatou para os americanos. Um novo ataque aéreo se aproximava, mas assim como o primeiro, foi pouco eficiente e muito custoso para os japoneses, que destruíram apenas um navio de transporte e danificaram o destroyer. Esses ataques aéreos deixaram o Flatcher muito preocupado, que decidiu se retirar de Guadalcanal antes dos 3 dias que havia prometido, com a justificativa que seus porta-aviões estavam muito expostos. O contra-almirante Kelly Turner, que estava responsável pelo transporte de suprimentos, não gostou nada dessa decisão, já que os seus transportes agora estavam muito vulneráveis. Eles não poderiam simplesmente tirar todos os navios de Guadalcanal. Portanto, alguns cruzadores americanos e australianos ainda ficariam no local, sob o comando do próprio Turner e do almirante Victor Crutchley. No fim dos dois primeiros dias, os principais objetivos tinham sido alcançados. Guadalcanal, Tulagi e Gavoto Tanambogo tinham sido tomados. Uma operação militar mal planejada e que tinha tudo para dar errado acabou dando certo, já que não houve resistência japonesa nas praias. Eles não estavam ali, eles tinham fugido. Parece que tudo tinha dado certo para os norte-americanos. Foi assim que eles pensaram. Mas na madrugada do dia 9, aconteceria uma catástrofe para os Estados Unidos. Eles sofreram nesse dia a sua mais vergonhosa derrota na Segunda Guerra Mundial. A Batalha da Ilha Savo. Os navios americanos e australianos que tinham ficado em Guadalcanal foram destruídos por um ataque naval japonês avassalador. E aqueles que sobreviveram fugiram, deixando os maurins sozinhos em Guadalcanal e praticamente sem recursos, já que os cargueiros haviam abortado o transporte de boa parte dos suprimentos. Os americanos agora estavam sozinhos em uma ilha desconhecida. E os japoneses certamente tentarão recuperar o campo de bolso. Guadalcanal estava para se tornar um sangrento campo de batalha. No próximo episódio da série, falarei sobre os acontecimentos citados nesse vídeo, mas na perspectiva japonesa. Portanto, se inscreva no canal e não perca. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.